Nossa Jorge, que demora do cacete pra trazer essa simples bola de boliche Simples bola de boliche? Bolas de boliche pesam muito sabia Tro? Eu duvido que pesem tanto assim, você que é um molenga Jorge, mas pelo menos você trouxe a bola de boliche da Rosia Mas pra que você precisa da bola de boliche da Rosia Tro? Pra amascar como se fosse chiclete, mas é claro que é pra jogar boliche né Jorge? Até parece que você sabe jogar boliche e troll E o quem disse que não Jorge? Eu sou um excelente jogador de boliche Ah sei, acredito Pois veja só como eu sou um grande jogador de boliche Jorge Ah, você deixou cair ela no meu pé Foi mal Jorge, eu não poguei ela do jeito certo Pois agora sim eu vou te mostrar que eu sou um grande jogador de boliche Ah, puta merda, será que eu passei manteiga nas mãos? Bem feito Quem mandou os dois bobões roubarem a minha bola de boliche? Eu achei muito bom Ah vá a merda Rosia Puta que pariu R trafficking Boa 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 Obrigado.